Oi, boa noite pessoal. Renata, viver contigo é como andar de montanha-russa. Não pelos altos e baixos inerentes de qualquer relacionamento, mas pelas fortes emoções. Quem te conhece sabe o quanto é intenso, nada é pela metade, nada é pra amanhã, e quando a gente desce é até o chão. Eu te amo porque na verdade tu é o meu chão, o meu porto seguro, a minha saúde física e mental. E eu vou chorar. Tá, peraí. Tu é divertida, engraçada, não vou olhar pra ti, tu fica chorando. Tu fica olhando pra folha, é mais fácil. Tu é divertida, engraçada, linda, cheirosa, fiel e comprometida. Tu sabe o que quer, é decidida e não tem medo de correr atrás do que busca. Uma mulher de princípios e valores que eu admiro e me identifico. É alguém que sabe se colocar no lugar dos outros e tem um coração incrível. O que eu mais amo em ti é a tua capacidade de envolver as pessoas em um ritmo alucinante e deixar a gente feliz no final do passeio. Querendo ir de novo e de novo, and again, and again. Piada interna. Tu costuma dizer que eu uso a tua cabeça de HD. Eu confesso, Renata, tu é o meu HD externo, meu pacote de dados, a minha extensão. Tu é o meu melhor projeto. Amor é isso, é deixar que a outra pessoa faça parte do seu projeto mais lindo que é a sua vida. É permitir que a pessoa faça parte do que você é ou de quem você deseja ser. Amor é ter alguém que te puxa pra cima, que te ensina a todo tempo, que te tira do sério, do lugar comum, que te dá motivos pra acordar e ser uma pessoa melhor, não só pra si, mas pros outros. A alegria só é completa quando compartilhada. Ninguém é feliz sozinho, é assim mesmo. E eu fico muito orgulhoso de entrar pra uma família gigante, junto com o Igor, e linda, que me recebeu de braços abertos, desde o primeiro momento, em dois estados diferentes, muitas cidades, juntamente com os amigos. Eu queria que os meus pais estivessem aqui vendo isso, enquanto a gente é feliz. Mas eu tenho certeza que eles estão torcendo por nós, iluminando o nosso caminho. E se eu pudesse voltar nesses dez anos, eu cometeria os mesmos erros e os mesmos acertos. Tudo do mesmo jeito, a festa na casa do madruga, a cantada ruim, a banda de rock, o jogo de RPG, ao porre, os fights, os loves, as loucuras na Famex, o show do Sandy Jr. em troca de um show cover do The Doors. Em imbé. Umas horas de Gossip Girl, por outras de Breaking Bad, porque não existe amor somente na igualdade. Porque quando mais a gente se conhece, mais a gente se ama. E como sempre diz o meu amigo, souber, foi amor à primeira vista. Eu admito que depois do nosso primeiro encontro na faculdade, quem beijou primeiro fui eu. E o mais legal disso tudo é que a gente vai sair desse altar e fazer exatamente a mesma coisa que a gente sempre faz, que é ir pra festa e ser feliz com as pessoas que a gente ama. E porque a gente já sabe, eu não sou de negar festa, e acho que a minha esposa também não. Aplausos 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 Tchau.